Ah! Lena! Estamos com você! É magia demais pra mim! Aí, mancha! Você quer magia? Então toma! Olha! 20 dólares! Mais 20! Mais 20! Ah! O quê? Eu consigo falar com cobras! Ah! Isso aí! Na minha casa, não! Ou do lado de fora da cabana enlameada da minha tia sombria! Mas a questão é que eu venci! Uhul! A magia voltou! É... voltou! Obrigada por devolver meu amuleto, Lena! Cuidarei dele para sempre! Ai, como é bom voltar! Onde é que eu estava mesmo? Ah, sim! Cuidando da minha doce vingança! Atenção! Como assim? Eu trouxe você pra esse mundo, sua fé dele insolente! E eu pretendo protegê-lo de pessoas como você! Graças ao seu treinamento! De nada! Mas se eu não ensinei isso... Parece que a magia está no ar! Me solta! Agora! Meu cajado! Meu cajado! Eu não sou mais a sua sombra! Essa magia é o meu legado agora! E eu vou usar ela para o bem! Parece que você não é mais a única feiticeira da cidade! Quanto tempo passou? Parece que foi um tempão! Então, o que perdemos? Ah, nada demais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!